O curso Produção de Mudas de Café em Saquinhos e Tubetes ensina técnicas importantes relacionadas à produção de café de qualidade, usando para isso saquinhos plásticos ou tubetes. A coordenação técnica é do professor Alex Fabiani Mendes, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em cafeicultura empresarial, substratos e produção de mudas. Conheça os conteúdos do curso. No módulo Construção do Viveiro, você conhece os fatores que devem ser considerados ao escolher o local de implantação de um viveiro. Além disso, aprende a identificar qual tipo de viveiro é mais adequado para determinadas situações, bem como quais são os materiais mais apropriados para serem utilizados. No módulo Recipientes e Substratos, você vê quais as características, as vantagens e desvantagens dos sacos plásticos e tubetes, qual é a mistura ideal de materiais para a obtenção do substrato e quais são as características que um bom substrato deve apresentar. O módulo Formação de Mudas em Saquinhos apresenta informações para se produzir saquinhos plásticos, abordando as instalações, o substrato adequado, o semeio, os tratos culturais e a seleção de mudas mais vigorosas. O módulo Formação de Mudas em Tubetes ensina a produção de mudas de café em Tubetes, mostrando as instalações, o semeio, a preparação do substrato, a repicagem das mudas, o manejo do viveiro, as adubações necessárias e a forma de se fazer o transporte das mudas. No módulo Controle de Pragas e Doenças, você conhece as principais pragas e doenças que ocorrem nos viveiros de mudas de café, bem como o produto correto a ser usado para combatê-las. Por fim, no módulo Legislação, você obtém informações sobre como proceder para legalizar seu viveiro e assim comercializar suas mudas sem problemas. Os conhecimentos e as técnicas apresentadas neste curso são essenciais para você, que almeja se tornar um produtor de mudas de café, ou que já atua na área e deseja aprimorar suas práticas, ampliando a sua produção e gerando mais lucro. Então, aproveite essa oportunidade, capacite-se e seja um produtor de destaque. Legenda Adriana Zanotto